Falar do jeito que vocês tiverem, vocês estão bem à vontade. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus em especial por esse momento que podemos estar aqui junto, debatendo o futuro da nossa cidade. Também gostaria de agradecer a presença de todos os candidatos para enriquecer o nosso debate e as propostas para o nosso município. Agradecer em especial ao CEP, a toda a direção do CEP e a todos os professores e a todos os presentes. É com muito orgulho, com muita satisfação, que estou aqui hoje, de novo, para falar sobre a nossa cidade. Cidade essa a qual faço parte, faço parte como cidadão caboflense, uma pessoa que veio, que escolheu essa cidade para residir com a sua família. Moro aqui desde 1995. As pessoas costumam dizer que não me conhecem. Não me conhecem porque não me vê nas páginas policiais, não me vê envolvido em corrupção na nossa cidade, não me vê com nomeação, não me vê com portaria na nossa cidade. O que hoje nós precisamos para a cidade de Cabo Frio é simplesmente organização, é simplesmente vergonha dos gestores, dos turistas da nossa cidade. É o que falta para a nossa cidade. A cidade de Cabo Frio é uma cidade bela. A cidade de Cabo Frio é uma cidade rica. A cidade de Cabo Frio é uma cidade turística. É uma cidade que tem um povo carinhoso, tem um povo acolhedor, tem um povo bom. Como eu, várias pessoas que ganharam dinheiro lá fora, escolheram essa cidade para viver com suas famílias, por uma questão de segurança, por uma questão de ser uma cidade acolhedora, uma cidade que todos querem vir para cá passar suas férias. Não só no Brasil, mas com pessoas até de outros países. Infelizmente, chegamos aqui, hoje, encontramos o quê? O caos. As pessoas dizendo que nossa cidade está falida. Isso é uma mentira. Isso é uma inverdade. Isso é uma falsidade. É que uma cidade falida é uma cidade desorganizada. É uma cidade sem proposta. É uma cidade sem projeto. E assim fica fácil. Fácil desviar o nosso dinheiro. Fácil fazer com que as coisas na cidade não funcionem. Isso é o que vem acontecendo há 22 anos por esse grupo político que tomou conta da nossa cidade, como se essa cidade pertencesse a eles. É isso que eles fizeram. Abandonaram nossas crianças. Abandonaram o funcionário público. Abandonaram a nossa cidade. Nossa cidade, hoje, não existe nada, absolutamente nada, que se justifique o Sardão Cabofense dizer que é feliz ou que ama essa cidade. Então, o que eu digo? Eu não sou político profissional. Não sou político de carreira. Eu sou empresário. Sempre trabalhei na área de auditoria, de administração, na área de economia, na área do mercado financeiro. Eu sei que o dinheiro dos outros tem que ser tratado com responsabilidade. Quanto mais o dinheiro público, dinheiro que vem do povo, esse dinheiro tem que ser gasto com o povo, com as pessoas do povo e para o povo, não para os seus grupos. É isso que eu digo. Aqui, na nossa cidade, esses políticos usam a máquina pública para eleger seus parentes, seus amigos, na Câmara de Vendeadores, para terem lá maioria e fazerem o que querem com o nosso dinheiro. Desviam o dinheiro da educação para consercar. Desviam o dinheiro da saúde para consercar. Desviam o dinheiro de tudo que é lugar para consercar. Por que motivo? Por que motivo? Lá é a válvula de escape da nossa cidade. Vocês são testemunhas do que vocês viram aqui. A minha proposta para essa cidade é que nós implementamos aqui um governo técnico, onde as pessoas capacitadas, as pessoas técnicas, assumam a administração da nossa cidade. Na área de educação, na área de saúde, na área do meio ambiente, na área do transporte. E não os conchavo político, que é o que mais acontece na nossa cidade há 22 anos. Por isso que hoje eu sou candidato. Sou candidato para ganhar a eleição e mostrar para eles como se administra o dinheiro a meio. O dinheiro público tem que ser gasto com responsabilidade. O dinheiro público tem que ser gasto com o povo. E tem que ter transparência. O povo precisa saber como é usado o seu dinheiro, fruto de seus impostos. Isso é o que eu digo. É simples. Vamos organizar nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.